Pessoal, olha só o que acabou acontecendo agora a tarde aqui, o colega trouxe para mim aí, acabou caindo do ninho e nós vamos tentar fazer uma força tarefa aí para devolver essa belezura aqui para os pais dele de volta se quiser saber filhote do que é, entra lá no canal, é bem comum aqui na região sul, olha só que belezura olha só gente, vamos lá, vamos tentar devolver ele, valeu